Meus amigos, hoje o bate-papo é literalmente com o Mulherão, uma menina linda que saiu daqui do nosso estado para um reality show nacional e saiu como vice-campeã. Uma jornalista autêntica e que faz muito sucesso aqui na TV MS Record com um quadro super divertido e que é a cara dela. Meus amigos, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa venenosa Priscila Pires. Priscila, seja muito bem-vinda ao Cidade Mais, é uma alegria te receber e sinta-se em casa. Eu sei que é clichê, que você deve ouvir isso sempre, mas eu não posso deixar de falar, eu sou sua fã, viu? Que delícia ouvir isso, né? Já começar, assim, uma entrevista, a gente já começa bem, né? Já dá aquela aliviada. Eu falo que você comentou sobre o Big Brother, né? Sim. Que torceu ali junto também. Torci muito por você. É, foi uma etapa muito importante, eu acho que na minha vida. E também, acabo ousando falar aqui em Campo Grande, que a gente... Foi um momento que a gente mexeu bastante a cidade, né? O estado inteiro, né? Bom, falando em estado, eu sei que o estado inteiro já deve te conhecer, mas... Quem é Priscila Pires por Priscila Pires? Se descreva pra nós. Olha, é... Priscila Pires hoje é uma... É uma mãe general. Eu falo que eu sou muito, sabe, rígida. E... E uma mãe de coração muito grande. Muito protetora. Eu sou leonina, né, gente? Então, assim, eu descrevo leonina totalmente. Sou uma mulher muito determinada, muito focada em tudo, em relação a tudo. Ao trabalho, à faculdade, à educação e à dieta, que é uma coisa muito difícil, principalmente agora, nessa pandemia, nessa quarentena, a gente conseguir manter, né? Então, eu sou muito focada, muito determinada. Sou muito teimosa, gente. Pensa em uma mulher teimosa, sabe? Só aquela que é... Não, gente, é branco e o negócio tá preto e eu tô falando que é branco, sabe? Aquela coisa toda. E... Sou muito amiga. Sou muito amiga, gente. Nisso eu já quebrei muita cara também, né? De me entregar, de comprar o bagulho da pessoa, aquela coisa toda. Eu acho que eu sou uma mulher muito intensa. Acho que Priscila Pires é muito intensa em tudo que ela faz. E Priscila... Me vejo assim, né? E hoje você apresenta um quadro no programa Balanço Geral, que inclusive é apresentado pelo nosso amigo Rodrigão, que já esteve aqui com a gente algumas semanas atrás, num bate-papo super descontraído. Conta pra nós, Priscila, como tem sido essa experiência de apresentar esse quadro, A Hora da Venenosa? Olha, A Hora da Venenosa, ela veio do convite, assim, do Rodrigo, né? O Rodrigo me indicou na Record e eu falo que foi uma experiência, eu já tenho um ano, né? A gente fechou agora em agosto, no meio de agosto, um ano de casa ali na Record. Eu fui muito bem acolhida. A Record, ela é uma grande família, assim. As pessoas que trabalham ali trabalham já há muitos anos e recebem você muito bem. Eu fiquei super nervosa porque as pessoas acham que por ter participado de um programa que é um reality, então a gente tá acostumado a fazer programa, né? Tá acostumado com TV, ao vivo. Fui apresentar uma live agora também, então todo mundo sempre fala, mas você tá na TV, você ficou no Big Brother, é pra você tranquilo. Mas fiquei super nervosa e foi um amadurecimento ali na TV de uma forma diferente, de apresentar, de ler, de estar ali interagindo, de falar com as pessoas. Porque no Big Brother você tem uma vida normal, você tá seguindo o seu roteiro de vida, né? Você não tem nada de, tipo, ai, gente, olha pra cá, olha pra essa câmera aqui, ó. Lê o negócio aqui, sabe? Olha o seu tempo. Então, amadureci bastante nesse meu lado profissional. E a venenosa me faz muito bem. E na quarentena agora, no começo da pandemia aqui no Brasil, que entrou, chegou aqui no Brasil, eu comecei a fazer a venenosa de casa. Verdade. Então, eu até, inclusive, falei, gente, mereço um aumento, hein? Mereço um aumento. Porque fiquei segurando a venenosa aqui em casa, esses cinco pra seis meses. E foi... E aqui em casa, eu te confesso que foi a melhor fase pra me soltar. Porque lá no estúdio tem o Rodrigo aqui, o Rodrigo Acaba. O Rodrigo é maravilhoso, né, gente? A gente só para falar um pouquinho do Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa sensacional. Ó, falando de cachorro, a gente tá falando de casa. O meu já começou aqui, já. O Rodrigo é uma pessoa sensacional. Então, ele me dá esse feedback, essa segurança de continuar guiando ali a venenosa. E em casa, eu tô sozinha. E em casa, eu tô sem retorno. E em casa, eu tô sem um monte de coisa. Então, tipo assim, é agora. Então, você tem que se virar, sei lá. Você falou errado, você falou, você tem que dar um jeito. E essa parte foi que me deixou mais forte na venenosa. Então, hoje eu consigo fazer a venenosa de onde eu estiver. E assim, sabe? Sem precisar ter alguém do meu lado. Posso estar sozinha, posso acompanhar, posso estar em grupo. O que for. Então, hoje eu me sinto mais preparada pra venenosa por causa da pandemia. Bom, e falando em televisão, você participou de um reality show nacional, que foi o Big Brother Brasil, em 2009. Se saiu muito bem, foi vice-campeã. Conta pra nós, como foi passar por esse desafio? Olha, você sabe que eu nunca fui fã de BBB, né? Eu nunca fui fã. Eu entrei na casa porque eu fui fazer uma entrevista pra trabalho. Na época, eu tava no meu último ano de faculdade, de jornalismo. Fui fazer uma entrevista na Ana Maria Braga. Pra entrar no quadro dela, que eu sempre achei o máximo o programa dela. Achou ela sensacional. E ali, acabei fazendo entrevista com Boninho e toda aquela produção que também faz o Big Brother Brasil. Então, eu cheguei lá, gente. Comecei a falar, igual uma louca. E contando a minha casa, meu cachorro periquita, os amigos, os desamores, aquela coisa louca toda mesmo, né? E aí, eles olharam e falaram assim, gente, eu preciso dessa doida aqui no BBB, né? A gente precisa dela aqui na casa. E acabaram me convidando. Então, eu levei meio um choque, porque eu ainda estava, na época era junho, e o BBB é em janeiro, né? Eu falei, gente, eles vão esquecer de mim. Eu sou lá do mato, digamos assim, né? A gente fala mato, nem é mato aqui, né? Lá do mato, vão esquecer de mim aqui no Rio de Janeiro. Então, o tempo, de junho até janeiro, eu fui me encantando, me apaixonando pelo programa, porque, poxa, eu tinha a possibilidade de estar ali dentro, né? E ali é uma coisa surreal, porque a semana que você passa num hotel, já ali isoladinho, sem falar com ninguém, e é realmente sem falar com ninguém, é uma coisa bem pesada, parece que te prepara, parece que você esquece um pouquinho da vida que você teve inteira, e você renasce dentro da casa de novo. É uma coisa muito louca, assim, sabe? Já entrei na casa me sentindo como... Gente, eu nasci aqui. Aqui são tudo minha família, meus parentes, sabe aquela coisa assim? Então, você vive intensamente. A gente fala que ali é uma panela de pressão, de sentimentos. Então, tudo você sente com muita intensidade, você gosta demais, se odeia demais, você passa muita raiva, você quer chorar demais, quer dançar, quer curtir. Então, realmente foi um divisor de águas na minha vida. Tudo mudou. Eu ia justamente te perguntar isso. Qual a lição de vida que você tirou dessa experiência pra vida toda? Se é que você tirou alguma lição, conta pra nós. Eu acho que assim que eu saí da casa, uma coisa que ficou muito intensa pra mim, muito marcada, foi a importância de estar com as pessoas que a gente ama, sabe? Com a família, com os amigos, de dar mais valor. Porque ali, quando na minha época ainda passavam as pessoas lá fora, né? No paredão, então a gente via os amigos, a família. Gente, era uma saudade, sabe? Você falava, gente, por que eu não curti mais ali? Por que eu não curti mais a minha família? Então, quando eu saí, eu fiquei um tempo muito grudada, assim, depois acabei trabalhando bastante e já não consegui mais ficar grudada. Mas essa importância de estar com as pessoas que a gente ama foi muito bom. E claro que assim, no decorrer de 2009 até hoje, muitas coisas aconteceram na minha vida, né? E muitas eu hoje paro e falo, ai, por que eu não fiz diferente naquela época? Mas é porque a gente vai enxergando depois. Na época, você tá achando que tá tudo ótimo. E foi muito estranho, né? Foi muito estranho entrar, Priscila, normal, e de repente sair, sei lá, quase uma pop star. Uma celebridade, né? Eu não conseguia andar no shopping, eu tinha que andar de segurança, era uma coisa assim, tipo, gente, não tô vivendo isso, né? Eu achei que era só, sei lá, o povo internacional, não a gente aqui, humanos, normais. Então, foi um impacto muito grande, assim, com a fama. O BBB, ele dá uma fama muito pesada, assim, muito intensa pros seus fãs. Então, sei lá, foi doido, né? Que loucura. Priscila, eu ia justamente te perguntar sobre isso, sobre a fama. Como que você lida com a fama, com as pessoas falando sobre sua vida pessoal, por exemplo? Houve algum momento que isso te incomodou ou te incomoda ainda? Teve vários momentos, vários momentos. Assim, na minha época ainda, a internet, ela tava chegando naquele boom, tipo, de espalhar, né? O Twitter entrando, o Facebook pegando uma força, a gente tava saindo do Orkut ainda. não que eu sou velha, tá, gente? Só pra deixar claro aqui. Aí, tava começando a bombar ainda as redes sociais, ter, tipo, voz, né? E me incomodava muito na parte, assim, de começar um namoro, né? Ainda naquela época muito jovem, me incomodava aquele comecinho de namoro, as pessoas começarem a aumentar, a dar uma intensidade maior no que você tava tendo e depois começar a criticar. Ah, essa pessoa não serve pra você. Nossa, o outro era muito melhor. Cara, aquilo me deixava enlouquecida. Ai, já ouvi boados que ela vai casar. Tipo, uma semana ficando com a pessoa, eu já ia casar. Aí, a pessoa falava, como assim, gente? A gente já vai casar? Eu falava, ai, meu Deus do céu, calma. Então, era tudo muito intenso. Ia na praia, às vezes, com as amigas e vai lá, tira a foto. Às vezes, você não tá tão bem de corpo, né? Às vezes, tem uma celulite amiga que eu falava, gente, parece que eu tenho que andar, tipo, sempre maquiada, produzida e com um corpo, né? Que não existe. Um corpo perfeito que não existe. E aquilo me sufocava muito. Tipo, ai, me deixa. Um exemplo, no Rio de Janeiro, eu não... Hoje ainda, até, eu tenho um pouco isso também. Eu não podia ir no mercado, no supermercado, de chinelo, de... Sabe do jeito que a gente vai? No mercado? Não conseguia ir assim. Tinha que estar lá, produzida, muito só. As pessoas chegavam e me falavam, nossa, mas você é diferente do que eu vejo. Ou diferente essa? Tá feia, né? Eu falava, gente, que coisa chata, me deixa assim, sabe? Isso, às vezes, me incomoda um pouco. Eu vou sair de casa e falava, epa, peraí, vamos pentear o cabelo, pelo menos, né? E se não, tá lá, o povo ficou branco. Priscila, e já que você falou em corpo, você já foi capa de várias revistas, inclusive algumas revistas masculinas. É uma mulher maravilhosa, que tem um corpão, e que corpo? Produção? Aliás, para agora e coloco algumas fotos dela, do corpo dela, que, ó, quando eu crescer, eu quero ter esse corpo. mas você sabe que eu sofro com isso, né? Mas você duro do soco, né? É, porque o meu caso, o nosso caso, né, de todos, vem dos erros, das coisas chaves, já de genética. Então, a minha genética é ser roliça, gente. Eu sou rolicinha, jura, abraço, roliça, perna, roliça. Eu não sou da genética, tipo, ai, parou de fazer as coisas, você começa a emagrecer, ficar muito magrinho. O meu é ficar tudo roliço. Então, e eu brigo muito com retenção líquida, ai, fiquei dois dias sem treinar, já não estou mais com aquele corpo que você está postando aí. Sabe, então, assim, é bem difícil, eu tenho que ficar lutando contra isso. Principalmente que, no mercado onde eu trabalho, é, eu posso falar que é um mercado preconceituoso. Sim. Eu ia justamente perguntar, você sofre julgamento pela exposição do corpo, por exemplo? Você, as pessoas, de alguma forma, se sentem incomodadas com isso? Eu sinto, eu sinto, assim, não de críticas, de pessoas comentando, ou falando, né, ou está mais, ou está menos, mas, de, da parte de trabalho. Eu vejo que as portas, elas se abrem mais, eu começo a trabalhar mais, a fazer muito mais coisas, quando eu estou com o corpo magro, quando está tudo no lugar, né, o bumbum está dando oi lá para o céu, aquela coisa assim, as portas de trabalho começam a abrir mais. Quando eu estou um pouco mais inchada, um pouco mais rolista, igual eu falei, alguma coisa, aí começa, eu começo a trabalhar menos. É aí que eu vejo, é, a diferença, né, de corpo e trabalho e tal. As pessoas, é, esses fakes, as pessoas se inscrevem nas redes sociais, que gostam, ali, de te dar palpite na sua vida, sem você pedir, né, aquela coisa impressionante. Fica lá, aí você fala, eu pedi esse palpite, eu não te pedi o conselho nenhum. Eles gostam de criticar mais, quando eu estou mais forte. Às vezes eu pego um treino mais pesado, porque a minha musculação é pesada, eu gosto muito do crossfit também, que eu acho que trabalha muito a parte superior da mulher, eu acho isso muito bacana. Então, aí quando eu começo a ficar mais forte, a gente fala, ai, tá muito Graciano Barbosa. Ai, porque tá parecendo um homem. Aí essas coisas me incomodam um pouco, porque eles não têm, é, a noção do trabalho, e da dedicação, que a gente tem que ter, pra construir, um corpo mais musculoso, digamos assim, né, com mais massa magra. O trabalho que é, imenso, é muito mais difícil ter um corpo malhado, do que você ser magra. Então, aí isso dá, aí irrita um pouco. você fala, poxa, né, uma pessoa ignorante falando um monte de besteira. Aí incomoda, mas eu aprendi a não ficar mexendo, porque quando, no começo da fama, tudo que me incomodava, eu ia lá, brigava, comentava, aí o negócio começava a feder, sabe, e ficava semanas e meses. Hoje, falou qualquer coisa, assim, que me incomodou, criticou, ou pode dar polêmica, eu nem respondo, fingo que nem li. E falando em julgamento, você é uma mulher bonita, que tem sucesso profissional, e eu costumo falar, que uma mulher que é bonita, e tem sucesso profissional, ela é julgada duas vezes, né? Isso acontece com você? Exatamente. Acontece sempre. Eu tô pegando o chefe, por isso que eu tô fazendo isso. Ai, ela deve ser amante de fulano. Ai, É sempre assim, ai, ela é... Aí vamos começar a falar os nomes lindos lá, achando que isso vai ofender a gente, né? Porque eu falo, assim, que as pessoas têm mania de chamar a gente de vagabunda. Eu falo que isso, às vezes, é um elogio. Porque se você for enxergar tudo que você faz na sua vida, poxa, trabalha, dedicada, sabe? É super mãe. Mãe, esposa. Todas as suas qualidades. Se isso significa ser essas palavras, então, muito obrigada, né? Pode continuar me chamando. Então, as pessoas realmente falam, ah, é bonita. Um exemplo também, uma coisa que me incomodou muito também. Mãe não pode ser bonita e não pode estar com um corpo bacana. Mãe tem que estar feia e gorda sempre. Por que, gente? Ai, porque você... A Miriam Névola mesmo, ela fala, mãe também é gente. Mãe também é gente. Mãe também é gente. Mãe também é gente. Com certeza, gente. Aí, eu senti muito isso. Postava uma foto na academia. Nossa, mas todo dia você tá na academia? Mas seus filhos, o que tem uma coisa a ver com a outra? Nossa, mas eu sempre vejo você preocupada mais com o corpo. Gente, não é porque eu sou mãe que eu não vou namorar, não é porque eu sou mãe que eu não vou numa festa bacana, sabe? Não vou cuidar do meu corpo, não vou fazer uma dieta. Não vou postar meu bumbum tomando sol na piscina, na praia, o que for. Isso não significa que isso não vai mudar a mãe que eu sou. E isso incomoda um pouco também. E na parte de trabalho também. No que estiver trabalhando, a Priscila tá pegando o chefe. Certeza. Gente, eu tô cansada. Eu já falo, já tô, já tremo, sabe? Já, meu marido também já tá até acostumado. Porque é sempre assim, não é porque a Priscila estudou pra isso, Priscila é formada pra isso, a Priscila tá se qualificando em outra faculdade pra, né, ter mais conhecimento. Nada disso. Isso aí não significa nada. É, é bonita, tá lá malhando. Ah, tá pegando alguém. Por isso que, né, por isso que ela tá aí fazendo alguma coisa. Isso é muito chato. E sabe que a maioria dessas, dessas críticas, né, dessas ofensas, vem das mulheres, né? É, sempre o julgamento. Que é o mais triste, é você ouvir de outra mulher, que você é isso, aquilo. Fala, por isso que nós nunca, nunca, nunca vamos conseguir chegar onde a gente quer, porque uma atrapalha a outra. Verdade. O meu marido fala que vocês mulheres não vão dominar o mundo porque não são unidas. Não vamos. Não vamos. E seu marido tem toda a razão. A gente, é uma sempre puxando o tapete da outra. É uma coisa impressionante. O que eu falo, que eu fico torcendo, e fico empurrando minhas amigas pra serem, crescerem, e estar felizes, as que estão atrás de mim, estão tentando puxar meu tapete. Aí uma dica aí pras mulheres aí em casa, vamos nos unir mais, ser mais unidas. Mas, gente, eu falo isso sempre nos meus vídeos, o dia que as mulheres pararem de ficar julgando a outra, e enxergar que se a gente estivesse ali, ó, se unindo, nossa, tudo ia ser melhor, até as portas de trabalho pra elas também se abrirem, né? E fica nessa dificuldade, mas a gente sobrevive aí, né? Priscila, nesses seus anos de carreira, teve algum momento que te marcou? Olha, eu tive vários momentos marcantes, assim, ser musa do Salgueiro foi uma coisa muito importante pra mim, foi uma coisa muito bacana, porque eu sempre fui muito fã do Salgueiro, e você está ali naquele meio, purpurinado, animado, sabe? Aquilo era dias de, nossa, gente, eu me sentia, tipo, obrigado, senhor, eu nasci pra isso, sabe? Eram momentos muito bacanas. As revistas que eu fiz, as capas de revistas que eu fiz, elas foram muito marcantes, também, a minha Playboy, ela foi muito importante pra mim, porque foram três dias, sempre eles tiram, né, mais dias, foram três dias ali, intenso, conhecendo muita gente, um outro mundo, uma outra realidade, que a gente não tem noção, contar aqui, né, do outro lado. Então, isso ficou tudo muito marcado na minha vida, assim, registrado, eu tive muita coisa boa, sabe? Muita coisa que eu falo, gente, foi muito legal, tive muitas festas também com minhas amigas, aquele momento, aquele momento só mulheres, sabe? chegando com bonde ali nas festas, dando trabalho, isso também era muito bom. E hoje aqui, a mãe, casada, e a pessoa, ah, tudo curte mais, daqui a tempo, né, gente? Era tão bom! E no quadro A Venenosa, teve algum momento, já faz um ano, você falou, né, apresentando esse quadro, algum momento que te marcou? Ah, olha, A Venenosa, eu acho, sim, A Venenosa é um quadro muito gostoso e tranquilo de ser feito, né? Eu acho que as partes, as partes que mais marcam ali na Venenosa são as pessoas mesmo que estão comigo, sabe? Ao redor. E claro que o que ficou mais intenso pra mim nesse momento foi a quarentena, foi estar em casa, estolada em casa e pegar toda a produção, porque eu fiz A Venenosa esse tempo todo em casa, sozinha, tudo sozinha. Então, eu vivi A Venenosa todos esses dias aqui em casa, era tudo, sabe, tudo preparado, vamos colocar um papel de parede pra mudar, vamos fazer um mini estúdio, vamos comprar um ring light pra ter mais luz, tudo, tudo pensado na Venenosa. Então, meio que vivi, fiquei mais intenso. Hoje me sinto mais Venenosa, mas é uma Venenosa do bem. É, você acabou de falar aqui pra nós, inclusive, né? Venenosa do bem. É, uma Venenosa que não fica fazendo polêmica na vida das pessoas, não, porque eu acho que a gente já passa por tanta coisa, e é tão difícil tudo que a gente vive, pra ficar uma outra pessoa ali fazendo polêmica na sua vida, né? Então, eu comento, a gente fala, a gente dá risada e tal, mas sem julgar, sem julgamentos. Priscila, vamos ao nosso ping-pong notável. Eu te falo uma palavra, você responde o que vier à sua cabeça, combinado? Combinado. Vamos lá. Fama. Fama é ilusão. Uma notícia que você gostaria de dar sobre a sua vida? Eu tô fazendo nutrição no momento, né? Ano que vem me formo. Eu acho que uma notícia seria, assim, me colocando como grande profissional sempre em tudo que eu faço. Sabe as suas notícias? Ah, a doutorada, a mestrada, essas coisas assim, eu acho que seria bacana. Uma meta pra depois da pandemia? Ah, uma meta. Ano que vem, vamos colocar uma meta muito séria, assim, né? Ano que vem eu quero viajar. As minhas metas ano que vem, também me formo ano que vem, né? Mas eu quero viajar. Minha meta ano que vem, porque esse ano a gente tá aqui, ó, sufocado, né, gente? Tá querendo botar os filhos tudo pra assar no forno, marido junto também. Tá meio sufocado o negócio. Ano que vem eu quero pegar o marido, só eu e marido, e a gente fazer umas boas viagens. Um sonho para a sua vida profissional? Um sonho para a minha vida profissional é ser realmente reconhecida e respeitada em tudo que eu faço, sabe? Ser uma pessoa, assim, tipo, que vão falar, que vão indicar. Você quer uma profissional? Não, a Priscila. Não tem melhor pra isso. Então pode chamar a Priscila, então eu quero ser reconhecida, assim, sabe? Uma fofoca sobre você que não era verdade. Uma fofoca sobre mim que não era verdade? Já teve tantas! De tantas, né? Deixa eu... Ai, eu tenho uma boa. Sempre falaram, e eu falei, gente, eu fico até mesmo chateada, porque ninguém me chamou, né? Que faziam muitos convites pra eu ser atriz pornô. Toda vez falava não, porque olha, ela recebeu uma proposta milionária, não sei. Então eu falei, gente, eu tô ficando magoada! Porque tá todo mundo falando e ninguém veio me convidar, entendeu? Então eu tô começando a ficar magoada. Então é uma fofoca que nunca foi verdade. Família? Ah, família é tudo. Família é base, família é a sua proteção, é o seu aconchego. Família é muito importante pro crescimento de um ser humano. Mato Grosso do Sul é? Ah, Mato Grosso do Sul é lindo, né? Mato Grosso do Sul, eu falo, eu sempre, eu morei muito tempo no Rio de Janeiro e sempre quis voltar, passava muitas férias aqui, né, em Campo Grande. Ninguém entendia. Ah, morava no Rio de Janeiro e tá fazendo férias aqui em Campo Grande. Olha o que apareceu aí! Que curioso! Que lindo! Vamos terminar. E passava as férias aqui, porque aqui é acolhedor, aqui é gostoso de estar. E eu queria criar os meus filhos aqui. E ter a nossa educação, a nossa tradição sul-mato-grossense. Então, pra mim, Mato Grosso é sensacional, é lindo demais. O lema de vida da Priscila Pires? O lema de vida, eu acho que é continuar, seguir em frente, independente dos obstáculos que vão aparecer na frente, porque sempre vão ter obstáculos e tudo que você for fazer sempre vão aparecer e você tem que continuar. Continuar e aprender a resolver os problemas. Aqui em casa, eu falo que eu sou muito boa pra resolver o problema, né? Tipo, sabe, é muito difícil, aí me dá cinco minutos que eu vou pensar um jeito. Então, você ter foco, continuar, seguir. Porque o nosso problema hoje em dia é que as pessoas estão desistindo muito fácil de tudo que querem, né? Almejar na vida. Ah, eu quero isso, mas aconteceu aquele negócio. Ah, agora eu tô aqui sofrendo, deprimida. Não, gente, nada vai ser fácil. Mas se você não continuar tentando, vai ficar mais difícil ainda, né? Então, é foco. E essa é a Priscila Pires. Você aí de casa está acostumada a vê-la na Hora da Venenosa, aqui na TV MS Record. E hoje nós tivemos a oportunidade de conhecê-la um pouquinho mais. Priscila, foi um prazer te receber, viu? Você vai ser sempre muito bem-vinda aqui no Cidade Mais. Ah, o prazer foi meu. Tava aqui tensa, pensando, gente, o que vão perguntar? Foi super gostoso, né? Gostou de participar? Podia ficar aqui a tarde toda comentando, conversando. Um beijo, muito obrigada. E quando precisar, estou aqui, tá? Um beijo pra vocês aí de casa também. Muito obrigada pela sua audiência, por estar conosco em mais um final de semana. E, gente, eu tenho uma novidade. Posso contar a produção? Nesse mês de setembro, Priscila, o Cidade Mais completo, um ano também. Olha, já. Todo mundo aprendendo a andar já. E nos dias 26 e 27 de setembro, a gente vai ter um programa super especial e emocionante. Então, vocês aí de casa, ó, aguarde. Então, até lá. A gente se vê agora no próximo final de semana com um programa inédito. E uma ótima semana. Até mais. Tchau, Priscila. Tchau, tchau.